O técnico Tite acredita que o ataque não seja um problema, que não esteja na hora de trocar Danilo, Douglas, Romarinho e Jorge Henrique. Só que talvez ele tenha que mudar contra o Atlético Goianiense nesta quarta-feira, porque o Danilo sentiu dois na panturrilha direita e talvez vai ser desfalque. Isso vai ser confirmado no dia do jogo, na quarta-feira, ele vai fazer um teste. E caso não possa atuar, o Paolo Guerreiro, que é o peruano que já tem três jogos com a camisa do Corinthians, todos entrando no segundo tempo, vai ser o titular. Se ele for confirmado realmente na equipe, o time volta a atuar no esquema 4-2-3-1, com um jogador de referência, como era com o Lietz, como já foi com o Elton neste ano e até com o Adriano. O Tite acredita que talvez seja a hora mesmo de mudar o esquema e voltar a esse time com a referência, com bolas cruzadas e tudo mais, mas ele não, em um primeiro momento, não gostaria de tirar as quatro peças do time. Como o Danilo está com esse problema de lesão, talvez o Paolo Guerreiro seja titular, por um acaso aí o time passe a atuar nesse esquema. Outra novidade contra o Dragão é que o Martínez, o argentino, vai ficar pela primeira vez no banco de reservas. Então o ataque aí do Corinthians, que não faz gols a sete jogos, desde o jogo contra o Sport, quando o Lietz, que nem está mais no Corinthians, fez um gol, de repente pode voltar a balançar as redes nessa quarta-feira.